Não tem games de volta e galera dessa vez eu vim trazendo um vídeo pra vocês de um jogo diferente mas de futebol aqui no canal É o Futebol Manager 2019 galera, isso mesmo E eu tenho duas informações sobre esse jogo, na verdade tenho muitas informações sobre esse jogo Mas a primeira delas é que vocês não conseguem encontrar esse jogo na Steam brasileira Isso é uma pena, mas não fiquem preocupados, vocês vão conseguir comprar sim mano Porque tem um vendedor que entrar em contato comigo e a gente tá fazendo essa parceria E eles tão até dando para sorteio uma mídia do Futebol Manager 2019 O sorteio vai ser em dezembro E para quem quiser comprar, já não quer esperar dezembro, quer jogar já de uma vez Mano, eles também vendem mano, eles vendem pela Steam europeia Mas eles conseguem fazer essa venda aí pra vocês aqui no Brasil Então vocês conseguem jogar aí na conta Eu tenho muitas informações pra trazer sobre esse jogo pra vocês Lembrando que ele é um jogo diferente de os jogos que eu costumo trazer aqui Como PES e FIFA, que a gente controla os jogadores e tudo mais Aqui mano, a gente é o treinador, tá ligado? A gente mostra que a gente sabe mexer num time A gente mostra que a gente tem conhecimento futebolístico, entendeu? E outra coisa mano, nesse jogo não é apenas só um joguinho mano Não pensa assim, ah mano, isso é só um joguinho, ah invenção, ah não sei o que, coisa fictícia Mano, esse jogo, eu vou trazer algumas notícias aqui pra vocês Que são reais cara O Messi foi descoberto nesse jogo, tá ligado? O Messi mano, o Messi, é velho Um guri jogando mano, descobriu o Messi nesse jogo Também já foi descoberto Firmino Eu vou mostrar as notícias pra vocês Já já Que vocês vão ver que é fato real mano Vocês pensam em ser algum, sei lá Vocês tem curiosidade aí Em saber como é que é ser um treinador de futebol da vida real Mano, esse aqui é um simulador É basicamente um simulador de treinamento De treinador de futebol velho Vocês vão conseguir aí Se passar por um técnico de futebol Onde vocês vão ter que simular tudo velho Como salários Como mexer o jogador A e B Ter também o envolvimento com a torcida Com o presidente Tudo, tudo cara Vocês vão, sabe Tem um clube aí que vocês tem que ter Vocês vão ter o controle total desse clube E vocês vão ter também que ter olheiros Pra pegar os jogadores de outros times Pegar jovens, promessas Então manos O jogo é sensacional Eu já conheci ele há muito tempo Eu tava pensando em trazer pro canal E até que agora Me chamaram pra fazer um vídeo Pra gravar e mostrar pra vocês Então vamos agora Para a gameplay E antes eu vou mostrar também Aí as notícias Reais Que falam sobre o jogo Beleza galera? Então bora Para as notícias E bora Para o vídeo Da gameplay Então galera Vamos agora Para as notícias Primeiro delas Primeira coisa Que eu quero falar Sobre esse jogo É que eu achei Essa liga A Star League Manager Então manos Já curtam a página Eu vou deixar aqui na descrição Porque lá vocês podem participar E jogar E se divertir pra caramba Então já Curte a página deles Lá da Star League Manager E como eu falei pra vocês Sobre notícias Tem notícias manos Que Cara Eu fui pesquisar Sobre o jogo E eu achei algumas notícias Que eu fiquei assim Caramba Olha só Quem quiser Pegar e Começar a investir Nesse jogo Começar A conhecer E começar a querer Sei lá Um sonho aí De ser um treinador Algum dia Quem sabe Ou trabalhar no meio Futebolístico Mano é uma boa É uma boa investida Porque olha as notícias Primeiro Futebol Manager Se torna a nova Ferramenta Dos treinadores Esportes Interactive E Prozone Vão fornecer dados De Futebol Manager De forma oficial A clubes Facilitando a vida De treinadores Na hora Das contratações Olha isso cara Eles acharam Realmente Acharam não Eles viram cara Que realmente O jogo É um simulador De treinadores Treinamento De jogador Tipo de simulação Total De como tem um clube Ali Treinar jogadores Evolução E como se portar Um time Etc Manos É esse o jogo Tá ligado E cara Eu pretendo muito Trazer bastante Gameplay Aqui desse jogo Porque me chama Muita atenção Já conheço ele Há muito tempo Tá ligado Só que eu nunca tinha parado Pra jogar realmente Outra notícia Que tem mano É aqui ó Olheiro revela Firmino foi descoberto Pelo Hoffenheim No Football Manager Cara Isso Jogo de computador Ajudou alemães A contratarem Brasileiro Do Figueirense Em 2011 Então Vou dar uma lida Breve pra vocês Em 2010 Roberto Firmino Ainda era um completo Desconhecido na Europa E apenas uma promessa Do Figueirense E no primeiro dia De 2011 No entanto Hoffenheim Anunciou a sua Contratação Por 4 milhões De euros E ele virou Realidade na Alemanha E há duas temporadas Se transferiu Pro Liverpool Chegando então A seleção brasileira E o mais incrível Dessa trajetória É que o jogo Futebol Manager Foi fundamental Para que o Camisa 11 E os Reds Fossem hoje Um dos melhores Jogadores da Premier League A curiosidade Foi revelada Por Lutz Pifanetio Olheiro Do Hoffenheim Em entrevista A rádio inglesa TalkSport Você disse Sobre Firmino Que você E um colega O descobriram Pelo Futebol Manager Fez todo o trabalho Por lá E foi para o Hoffenheim Por 4 milhões De euros Pergunta o locutor Então ele Respondeu Sim Aproximadamente 4 milhões De euros Você está contratando Um jogador Da segunda divisão No Brasil Com apenas 17 18 anos E imediatamente As pessoas achavam Que ele tinha que ir direto Para o time principal Então ficavam falando Que eu paguei Essa quantidade Por um jogador Que ainda não estava pronto No fim Nós vendemos Por 4 40 42 milhões De euros Mais futuros Pagamentos Então acho que No final Acertamos Acho que foi um bom Scouting Definitivamente Respondeu Citando os mais de 1000% De valorização Caras Então mano Ó E agora vocês vão ficar Fasmos né Como eu falei Tem também O negócio do Messi Olha aí Técnico Ignorou o filho Que descobriu o Messi Aos 13 anos Em game Falou Ok filho É mano Aqui ó Em 2001 O garoto John Chegou até seu pai E disse maravilha Sobre um jovem jogador Do Barcelona Na verdade John diz Que perturbou Seu pai Então técnico O técnico do Rangers Da Escócia Para que ele Desse uma olhada Com carinho No argentino Que estava nas categorias De base do Barça O comandante do Rangers O Alex McLeish Ignorou o seu filho E por consequência Ignorou o Lionel Messi John também Era só um garoto Mas já era viciado Em futebol E viciado em games Fã do jogo Futebol Manager Ele percebeu Que Messi Tinha números Muito alto Muito acima da média Eu já estava Contratando esse garoto Para o primeiro time Do Barcelona E ele começou A fazer vários gols Ele tinha 13 a 14 anos A primeira coisa Que fiz Quando percebi Isso foi avisar Meu pai Contou o John Em um documentário Sobre o game Em questão Alex McLeish Hoje técnico Do Zamalek Do Egito Confira uma história Ele me disse Que esse garoto Seria o melhor jogador Do mundo Eu disse ok filho E dei um tapinha Na sua cabeça E esse garoto Era Lionel Messi Mano imagina Velho Imagina O cara Depois descobriu Que o Messi Virou o melhor jogador Do mundo Tá ligado E velho É isso que eu quis E dizer para vocês Esse jogo Esse jogo É fantástico É fantástico Porque ele simula Bastante isso E o que eu quero dizer Também sobre esse jogo Como eu falei Para vocês jogarem Online Para vocês jogarem Esse jogo E aproveitarem E desfrutarem Dele Perfeitamente Vocês tem que comprar Porém ele não tá Ele não tá Na Steam brasileira Ele tá onde? Ele tá Na Steam americana Mas vocês conseguem Comprar ele Por um site brasileiro Eu vou até passar Aqui para vocês Que é o Apo de Games Vou abrir aqui a página Também Para mostrar para vocês Já vão lá E curtam também A página No Facebook deles Que vai estar Na descrição também O Apo de Games Lembrando que eles vão Me fornecer Um Um Futebol Manager Para eu sortear no Natal Mas para isso Tem que ter bastante like E vocês tem que estar lá Vocês tem que estar Curtindo a página Da Star League Manager Soccer E também Tá Curtindo O Apo de Games E claro Escrito aqui no canal Né gurizada Obviamente E aqui é o Apo de Games Claro Quase vocês não queiram Esperar pelo sorteio Que queiram comprar O jogo Hoje Para jogar já E começar Loucamente jogar Nessa liga aí E começar a conhecer Os jogadores E tudo mais Mano Tá aqui ó Futebol Manager Cara Apenas Cento Olha ó Cento e Quinze reais Cento e quinze reais Ou cento e cinco Né Tem duas versões aqui Que é a versão Com QR Code Do Mercado Livre E a outra versão Ali Aqui ó Que é por um código Do Mercado Livre Você vai direto Pro Mercado Livre E essa aqui É a outra Versão aqui Né Que você já ganha Direto O acesso Do jogo E tal Mas manos E veio os dois Veio o Futebol Manager O Futebol Manager Tot Galera Lembrando Esse jogo É um simulador Perfeito Para quem Curte futebol É um jogo De um prato cheio Assim para amantes Do futebol Beleza Então galera Em breve vou trazer Gameplay do jogo Vou trazer bastante Coisa do jogo aí Então espero que vocês Realmente gostem Do jogo Beleza Lembrando que vai ter Sorteio Até o Natal No Natal Não no dia do Natal Mas no final de dezembro Eu vou estar sorteando aí Então deixa bastante like Curtam lá o vídeo Para eu saber Beleza Para vocês estarem participando Comentem bastante aqui embaixo Eu quero Beleza E tenham lá curtindo E se inscrito no canal aqui Beleza galerinha Então vou dar uma aberta Aqui no jogo Só para vocês Verem a introdução aí Vamos já criar O nosso jogador Nosso treinador Na verdade né E já começar Mano Já começar essa bagaça Que o jogo É muito da hora Não é pouco da hora não É muito da hora Então bora Para a nossa gameplay Aqui Vamos fazer As carreirinhas Com o Grêmio Aqui maninhos Vamos começar logo o jogo Aqui Escolher aqui O América do Sul Obviamente Brasil Grêmio Início Configuração avançada A gente pode fazer A configuração avançada Aqui Que eu não sei Como é que é A configuração avançada Vamos ver Ah beleza Dá para vocês Fazerem a configuração Aí de Que liga São jogáveis Que liga Que não são E etc Mas não vamos fazer Isso não Vou colocar Da forma mais rápida Possível Beleza Início rápido Aqui com O Grêmio Bora começar Com O Imortal Tricolor Isso é para vocês Verem mais ou menos A base do jogo Como é né Galera Vou trazer mais Vídeos depois Trazendo Partidas Campeonatos E etc Então bora Que bora Já vamos fazer O nosso Nosso treinador Aqui né Mano Fazer o meu carinha Fazer de coisa Forma rápida né Precisa fazer Uma coisa muito Gerar modelo 3D Para sua foto Ah tá Ô louco Bicho Vamos fazer 3D No negócio Mano Caralho Olha aí ó Já selecionei Minha foto Vou carregar Vamos ver Como é que vai ficar O negócio Vamos ver Se fica da hora Mesmo Vamos ver Como é que vai ficar Ih Falta ponta ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah Faltou de nariz Aqui Agora vai Olha aí ó Vamos ver Como é que vai ficar Tá lindo Maravilhoso Tan 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 Ô louco Bicho Olha nós ali Maluco Ha 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 Que da hora Mano Ah moleque Olha nós ali Chavoso Maluco Olha aí o cabelinho Ali Ah Ficou muito da hora Ficou ali Ficou demais Cabelo Tem como trocar o cabelo Será Ai Que da hora Mano Mano Que da hora Ah O penteado É aqui Acho que o penteado Mais Parecido Digamos assim A cor Não tem como Botar uma cor Diferente Mano Que da hora Que da hora Mesmo A cor Acho que essa aqui É a cor mais Parecida Ai ai Estilo do treinador Mais ofensivo Acho que é isso aí Mano Vou deixar aqui Mais ou menos O que já vem Começar Mano Pra vocês verem Que o negócio É muito da hora Né Olha que sensacional Isso Ah Gravar o jogo Vai gravar aqui Mesmo Gravaram o que já Mano Da hora Aí tem aqui As Várias notícias Né Que vem Novas contratações E obrigações De transferência do Grêmio Olha isso Cara Tudo atualizado Atualizado Tem até Os jogadores da base Mano Vamos jogar muito Isso aqui Vamos jogar demais Isso aqui Que é isso Plantel Olha o nosso plantel Olha o capitão É o Michael Jogador Xavier Cara Tá igual Na vida real Veio agora Tutorial sobre a equipe Dá pra ver o tutorial Sobre a equipe Também Aí ó Aqui na esquerda A gente vê Aqui A escolha As equipes Serão naturalmente Uma parte fundamental Do seu trabalho Para ajudá-lo A planear Você pode colocar os jogadores Em qualquer posição A qualquer momento A sua equipe Final será Apenas escolhida Do jogo Será apenas escolhida Antes do jogo Por si Da hora Todos os jogadores Azul BB Estão emprestados A este clube Enquanto que Todos os jogadores Azul Foram emprestados Para este clube Todos os jogadores Tem o perfil individual Que você pode gostar Se você não é jogador Ah tranquilo Tranquilo Caixa de correia Aqui nossas notícias Né Nossos Nossas Nossas novidades Vai aparecer aqui Mas manos Como eu falei Isso aqui Ia ser só uma introdução Mesmo Queria mostrar pra vocês Isso aqui tem muito Ainda que a gente jogar Muito que a gente aprender Então eu vou pedir Que vocês Deixem o gostei Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Quero que vocês Comentem bastante Se quiserem participar Do sorteio Não se esqueçam De curtir Lá as páginas E serem inscritos Aqui no canal Beleza? Vamos se tornar Um grande treinador Aqui do nosso time Do Grêmio E vocês podem Tornar também O jogador O treinador Do time Que vocês quiserem É só comprar Aqui também Na loja Apodigames Que está na descrição Um forte abraço A todos Não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Um forte abraço A todos E falou Fui Que show you How Não se esqueçam Deixem a Lyme